Você está procurando uma grande oferta, na verdade você quer trocar de carro e quer fazer o melhor negócio, então vem para cá, vem para a Bari Semi Novos, esquinas da Itajaí Cobb do Batista, porque a Bari Semi Novos tem para você as melhores ofertas. Agora na reta final do mês de novembro, a Bari Semi Novos vai colocar na sua garagem o seu novo carro. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você, aqui na Bari Semi Novos, este é a HB21.0, este é o modelo Comfort, ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2016, por apenas R$ 37.900, eu disse, só R$ 37.900. Agora olha só este Citroën C3, este é um tendência, é um PureTech, 2017 é o ano, motor 1.2, vale a pena, custo-benefício e economia no bolso, de R$ 50.900, por R$ 47.900, eu disse, apenas R$ 47.900. Agora olha só este Nissan Mart, modelo SV 1.6, este é um 2015, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi Novos. Mais uma super oferta, Figa Tio Nactrativ, este é 1.0, o ano dele é 2017, por R$ 37.900, apenas R$ 37.900. Agora olha só que coisa linda, este Renault Logan, é o modelo Expresso, motor 1.6, o ano dele é 2017, por R$ 40.500. Eu disse, apenas R$ 40.500. Agora para fechar as ofertas da Bari Semi Novos, que está na reta final do mês de novembro, com ofertas imbatíveis. Nós preparamos para você, esta Hyundai Santa Fé GLS, é uma 4x4, é 3.5, motor V6, o ano é 2011, é top das top. Bari Semi Novos, bancos em couro, por R$ 50.900, eu disse, só R$ 50.900, então você quer trocar de carro, e quer fazer o melhor negócio? Vem para cá, vem para a Bari Semi Novos, que tem as melhores ofertas, esperando por você! A Bari Semi Novos, que tem as melhores ofertas, esperando por você! A Bari Semi Novos, que tem as melhores ofertas, esperando por você!